Portanto, o Partido Socialista entende que deveria fazer aqui uma conferência, particularmente neste espaço, que ao longo deste corvo que tornou-se numa ribeira, tem graves situações de acessibilidade aos moradores. Portanto, como podemos verificar, mesmo aqui à nossa frente, a única forma das pessoas fazerem-se chegar a casa, com os seus bens e não só, é através de uma plataforma que foi lá colocada, sabendo de tanta mão, que corre risco, quer para os adultos, bem como para as crianças. Toda esta ribeira tem estes graves problemas, que passados oito meses, que faz hoje oito meses, nada foi feito. O Conselho de Câmara de Lobos, neste caso particular, é um exemplo de alguma inoperacionalidade que não tem-se verificado rigorosamente nada. Se olharmos por Funchal e Ribeira Brava, já se tem algum impacto relativamente à recuperação do 20 de Fevereiro e, neste caso particular, em Câmara de Lobos, nada foi feito. E não basta só ver membros da União Europeia, ver a região autónoma da Madeira, visitar o Funchal e visitar a Ribeira Brava a ver que a recuperação está feita. Não. Aqui o Jornal da Serra é uma das freguesias que teve um impacto muito gravoso nas famílias que cá vivem. E se nós repararmos que passado oito meses nada foi feito, isto periga as pessoas e cada vez mais que se aproxima a época invernosa, época típica de inverno, bem poucos dias as pessoas já comunicaram que tinha graves situações já de curso de água que já começam a perigar e, nesta situação, estamos aqui a pugnar esta inoperacionalidade quer da Câmara Municipal, quer do Governo Regional e, portanto, no seu todo, que as pessoas e os governos de próprio consigam fazer algo para estas pessoas que tanto merecem. O que é que você já está parecendo, aqui já está acusado, por ter que estar com as pessoas que podem Obrigado.